Música Preso pela polícia civil na terça-feira 21 em Comodoro, no Mato Grosso, um homem de 26 anos, um dos suspeitos de participar de um duplo homicídio cometido por motivo fútil. As vítimas, os irmãos Josué Machado Santos, de 19 anos, e Daniel Machado Santos, de 20 anos, foram assassinadas a tiros e facadas na madrugada do dia 12 de novembro, na zona rural do município. De acordo com as investigações, a motivação do crime foi uma discussão por causa de uma cadeira em uma festa. Os irmãos estavam na festa da comunidade Macuquinho, usando cadeiras de praia, e queriam levá-las embora. Quando uma mulher sentou em uma das cadeiras, teve início a discussão. Após o bate-boca, as vítimas decidiram ir para casa. Os dois homens envolvidos no desentendimento, um deles esposo da mulher que sentou na cadeira, foram atrás dos jovens armados com uma arma de fogo e uma faca. Ao chegarem na residência dos irmãos, os dois jovens foram rendidos e agredidos. Não satisfeitos, os suspeitos atiraram na cabeça e nuca das vítimas e ainda golpearam os jovens no tórax. O outro homem envolvido no crime ainda está foragido. Os suspeitos já têm registros criminais anteriores. Informação da Polícia Civil de Mato Grosso.